Essa quinta edição tem algumas novidades. A primeira novidade é que eu convidei dois colegas meus para me ajudar na realização dessa quinta edição, porque é uma grande quantidade de textos, só para ter uma ideia, a edição anterior tinha mais de 900 páginas. Eram também em torno de 140, 150 substâncias, e algumas, desde a primeira edição, não tinham sido revisadas cuidadosamente. Então, o objetivo assim era, em primeiro lugar, fazer uma revisão cuidadosa de todos os textos. Depois nós tínhamos mais umas 15 substâncias novas, que tinham que ser também escritas. Tínhamos também alguns que a gente chama de guidelines, ou diretrizes para o tratamento de alguns transtornos psiquiátricos, que nós não tínhamos nas edições anteriores, como, por exemplo, estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, uso de medicamentos em drogas. Enfim, então, com esses objetivos em mente, nós convidamos mais de 60 colegas para participar, e todos eles atenderam ao convite com muito entusiasmo, e se sentindo, vamos dizer assim, honrados em participar da realização dessa quinta edição. E, a partir disso, então, começamos a trabalhar, uns dois anos e meio atrás. Então, nós três, agora, como organizadores do livro, eu e mais esses dois colegas, e mais esses 60 colegas psiquiatras, psicólogos, alguns também, que nos ajudaram, então, a fazer toda a revisão e incluir essas 14, 15 substâncias novas. O DSM-5 saiu há um ano atrás, a tradução, inclusive eu participei na toda a revisão técnica. Então, uma preocupação foi de atualizar o psicofármacos com a terminologia do DSM-5, e nós fizemos isso. Quer dizer, todos esses textos, o tempo todo, eles falam em transtornos psiquiátricos, indicações dos medicamentos, em quais transtornos, etc. E a nomenclatura era a nomenclatura do DSM-4. Então, um esforço que nós fizemos também foi, nesta revisão, solicitar a todos os revisores que adaptassem para a linguagem do DSM-5. Então, um diferencial do livro é que ele já está escrito com a linguagem do DSM-5, com a linguagem, a classificação, a nomenclatura do DSM-5. Bom, eu comentei que o psicofármacos nasceu de um, naquela época não se chamava aplicativo, mas era um programa especialista para tratamento de transtornos, no caso era para depressão. E foi objeto até de uma tese de mestrado e de doutorado, na ocasião eram alunos de pós-graduação que fizeram como tese o aplicativo, não dá para chamar um aplicativo, mas era um aplicativo, vamos dizer assim, mas era para computador, desktop, etc. Então, essa ideia sempre ficou, sempre mordemos essa mosca e sempre tentei convencer a arte média de um dia se fazer, novamente se retomar essa linha, esse elo perdido, vamos dizer assim. E, na verdade, a oportunidade surgiu agora, quando há dois ou três anos atrás, a Apple começou com os aplicativos, a loja da Apple e tal, então foi o momento que a própria editora achou oportuno de nós lançarmos também, em cima dos conteúdos do livro, um aplicativo de maior portabilidade, de uso no bolso, em qualquer lugar, e ter todas as informações que tem no livro e com a agilidade que o aplicativo tem. E nós conseguimos fazer isso. Então, nós temos a quarta edição, já temos o aplicativo e também vamos lançar o aplicativo ainda da Apple Store, eu estou conversando com a editora para que ele seja também para o sistema Android, e aí para os Galaxies e outros celulares e tablets que usam o sistema Android, nós podemos também ter o aplicativo do psicofármico. Ele é muito bom, ele funciona muito bem, ele tem poucos, não tem muita gente ainda que baixa o aplicativo, mas aqueles que baixam o aplicativo preferem até usar o aplicativo do que o próprio livro, em razão da agilidade e da portabilidade. Então, essa também é uma boa notícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto